Quem vier me crucificar dessa vez que eu errei a ordem, eu vou puxar a cueca e botar na cabeça, filha da puta Me segue na Twitch, vai ter gostosas? Vai, mas vem aqui ó, leozinho, react, apertou enter, olha eu aí ó, os caras é uns monstros pô, os caras é uns monstros pô Descei esse mesmo, vai que eu errei de novo, porque assim ó, eu tô na ordem, o primeiro foi o do Ikro e depois foi o do Saico, aí eu assisti o que? Eu assisti o do Saico e depois o do Ikro Mas se a ordem correta é o Ikro e depois o Saico, o príncipe, não, primeiro é o Saico e depois o Ikro, então, pera, já me perdi todo hein já Não, é isso mesmo, o primeiro vídeo foi do Saico e o segundo vídeo foi do Ikro, aí agora o terceiro é pra ser do Saico e o quarto do Ikro, não é? É sim, leozinho, tá, vamos tentar Antes do vídeo começar, eu queria avisar que o Max Neton postou uma animação de meia hora Eu vi, eu vi, não, essa daí não, eu vi a da primeira temporada e eu fiz a da segunda temporada, porque ainda não tinha saído, não tinha saído ainda da segunda temporada Então eu fiz o compiladozinho e assisti tudo, tá, pra quem quiser também, procura aí no canal Da série inteira de um bloco É bom, é bom Ele fez várias animações É muito bom É muito bom E agora ele postou o compilado inteiro da série completa, então é do episódio 1 até o episódio 17 É muito bom Eu acho, episódio 18, eu não lembro quantos episódios teve, mas foi do episódio 1 até o final que ele fez Ele fez uma animação de cada episódio e juntou tudo num vídeo, então é só uma animação completa da série inteira de um bloco Então se você gosta da série de um bloco, você gosta de animação, vai no canal dele porque ficou muito foda e ele merece pra caralho O cego tá sem voz pra cara, hein Então só vai lá, só vai lá e assiste o vídeo dele, tem meia hora de animação Assiste esse aqui primeiro, depois vai lá no dele, ou vai no do Ikro, tá vendo o Ikro? Ih, alá, cagou pro Ikro Porque é uma animação muito pique e o link vai tá aí no comentário, tanto do canal dele quanto da animação É nóis, valeu, vê o vídeo aí Pior canal do YouTube, aí cês decidem onde que é, né Eu não vou falar onde que é, mas acho que cês devem imaginar Caraca, o segundo episódio saiu nesse canal, foi Tu entendeu, não? Não, não entendi, não É que o pior canal do mundo é o teu Tem como? Essa foi a piada Não Pera, é pra ti Muito lese O pior canal do mundo é o teu Cara, esse cara é retardado, eu achei Mano, muito lese, mano O que que eu tô fazendo? Eu sou louco? Mano, já era aquele meus item, viu E eu tava com três ferros nessa Tava com ferro de porra What the fuck? Vou me matar agora Mano Eita, morre automático, viu Morreu? Como assim? Morte pelo, por, por magia Oxi, eu tinha um bloco de ferro de abeição Mano, nunca na minha vida em... Ah, mano, sabe o que tá acontecendo comigo? Meu Deus, ele caiu de altos planícias Lembra que eu falei que eu não tô... De altos lugares Voltando com a varazinha dos objetivos? Não Sabia, doido Mas eu vou respeitar, porque eu respeito as pessoas que tem... Certo tipo de problema É, tu tem vários tipos de problema, né Eu te respe... Não Não, eu falei, doido Não, eu ia falar que eu te respeito, mas é mentira, né Se eu falasse isso Não é como se eu fizesse questão, assim Tu não faz questão Tu Ah, será que eu faço Acho que eu sou louco Ele faz questão Eu tô com certeza mesmo Ui, mamãe, me delete Que isso, mano Mano, eu tô atrás dos meus itens até agora, véi Tu perdeu esses teus itens pra sempre Tu não percebeu isso, não? Tudo é uma mentira É que eu tinha um monte de ferro Mano, tu para de morrer, porra Acho que tem de estúpido de ser estúpido Eu me matei de propósito, meu filho Porque eu tô... Tipo, eu desisti de achar meus itens Não sei como achar mesmo Mas, ó Eu acho que realmente Quando a gente morre lá E cai um monte de coisa em cima É, e perde Tá achando o que da tua vida, hein? Tava brincando Essa aqui tá na mão Tu vai me matar de verdade Me mata logo, vai Ah, apareceu uma vara na tua mão Tu viu? Tu viu? Macaco não viu? Tu vê? Macaco não teve Tu vão? Ah, de novo, mano Esse não tinha, não Sim, mano E aí, e aí E como é que a gente E como é que a gente vai... Por isso que eu acho que esse aqui Tem que ser o último episódio Tu vai pro ideal do boi? Ah, vamos logo pegar o criativo aqui, ó Os olhos Tu ia? Tem como quebrar isso O ideal da gia? Tem, tem Se quebrar já era, viu Tem que fazer outro save Ai, que dificuldades Que dificuldades E eu quero a... Ei, mano Eu tô querendo recomeçar isso aqui, ó Recomeçar o quê? Isso aqui pra gente... Não, não é uma série, mas tipo só... Como assim recomeçar, porra? É verdade Não, eu acho que a gente vai fazer, sabe o quê? Ai, porra Dei azar, velho Não, mas... Isso aqui é o cantinho da morte Sacamei, meu filho 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 Eu entendi Eu entendi a hora É o cantinho da morte Não, fala aí o que tu queres Não, filho, por favor Mano, eu vou te dar um chá de camomila Pelo amor de Deus Sabe qual o objetivo? Todos esses aqui parecem uma bosta É... A gente tem que achar diamante Bora tentar achar diamante Nesse episódio Tá, mas pera aí Deixa eu só pegar um caderno aqui Pra quê? Caderno? Tá, se a gente achar diamante A gente consegue ir pro nether Se a gente consegue ir pro nether A gente consegue finalizar o jogo A gente finaliza rápido Tá, mas eu quero anotar O passo a passo disso aí Na real A gente só precisa de lava Mas é uma piscina de lava Onde que a gente acha aqui? Nenhum canto Bora achar diamante Só isso, esse é o único objetivo Diamante Dezinha Mano, tem como achar Lava? Cai lava? Cai lava? Não cai, mano Bloco de lava deve cair Se pá, sei lá Ah, mano, acho que não cai lava Acho que já cai obsidian E pedra, né? Então não precisa de lava A gente finaliza o jogo Ó, diamante Obsidian A porra dos palitos De fogo E enderman E finalizar o jogo É isso Esses são os objetivos Tá Vamos fazer um agora Pegar diamante Bora Eu vi diamante caindo Então eu sei que nessa altura aqui Deve ter diamante Tu viu, caralho, já? Eu vi, eu vi uma vez Aqui, ó, aqui, ó Vamos cavar aqui Abaixando Oh, meu Deus E no porra de ti Fala da porra Ô, bicho cego da porra Peraí, meu filho Eu tava... Ai, desgraçado Tu vai me matar, mano Redstone Oxi, caiu um village aqui Tu tem, tu tem coisa aí É verdade Ai, tenho Coisa Eu tenho coisa Eu tenho coisa Ó, aqui, ó Obsidian É verdade Além de achar a porra do diamante Vamos ter que achar as obsidian É verdade Que ideia de merda dessa série, velho Vai ser só a gente cavando Mas é, mano É porque se a gente for lá pra cima É muito difícil Porque dá pra morrer de queda E de... A gente já tá lá em cima Não tem comida Que ideia de merda, velho Ô, coisinha difícil, meu filho Sabe o que é difícil, Icaro? Lidar contigo Rapaz, esse... Eu tenho uma notícia máxima pra ti agora Vai ficar surpreso Vai ficar enxoga assim, ó Vai ficar assim, ó Ó, eu tô escutando o bichinho fazendo Sabe aqui, eu que vendei esse som Oxi, que porra é essa? Que som horrível Caraca, mano Tô tentando te achar, mas não tô conseguindo Tem um homem morrendo aqui Eu tô subindo Eu tô lá na casa do caralho, velho Mano, esse povo não vai morrer não Por favor, morre logo Pelo amor de Deus Não aguento mais ouvir esse som Ele dá pra comer ferro, não? Ele tá em morrer, não Ah, ele morreu Tu vai se impressionar em 3 2 1 Eu caio Vou te ficar, doido 3 Eu achei diamante Eu achei diamante Eu tô falando na moral Eu me impressionei mesmo Me impressionei mesmo Achei mesmo Caraca, mano Olha a boquinhazinha boa, viu? Pra falar coisa boa Ah, mas só Olha o chat É, meu parço Ei, que série de merda aí, cara Mano, a gente tá progredindo, meu filho Por favor Tu sabe onde é que é o respawn? Tu sabe onde é que é o respawn? Não, já reclama de tudo, doido A reclamar de tudo aqui, meu filho Se for pra reclamar isso aqui Toda série ele reclama Toda série ele reclama Não reclama, não Sabe onde é que é a porra do respawn? É verdade Do meu ouvido Oi, oi Oi, oi, oi Volta logo com o respawn Cadê tu? Pra eu te achar Pra tu achar Eu tô perto da escadinha Levante-se Levante-se, Andy Levante-se Meu Deus Pronto, meu filho Toma, toma Toma, toma, toma Toma Um diamante Eu acho um diamante E depois vai enorme o bisídeo Meu Deus Só uma ideia assim Só pra saber o que tu acha Sem ignorância, por favor Você consegue? Não, não consegue Você tem que falar que você consegue Não consegue Eu consigo, talvez Ou porque a gente não dá Bora fazer um buracão Cuidado, cuidado Olha aí, a primeira coisa que eu faço Tu tá zicado Tu foi pra cá Olha como é que tá o buraco da morte Putz, tampou, véi Não, bora agitar ele Bora ajeitar o buraco da morte agora Não, deixa não, deixa não O cara acha que vai acabar com o meu buraco Não é assim É, rapaz Não é assim não Que acaba com o buraco dele não, meu filho É Vou ficar 10 segundos aqui no buraco da morte 2 3 3 4 5 6 6 É vagabundo Passou já Acaba nojento Ele já sai Ele já sai Ai, o buraco ia acabar Tu vai cair pro... Para, pau Ai, buraco da morte Se você me ama, me dê um bloco Aí Vai Mano, não, velho Não Mano, tu jogou um gravel lá em cima E não tem como A gente não quer cavar pra cá não Sei lá Pra outra beirada? Só pra ver, sei lá Mas aqui não vai ter diamante Eu acho, não é possível Não, mas bora subindo daqui Ó, um obsidinho Uh, boa, boa, boa Bora cavar então Mano, essa série aqui vai ser a série de cavar Ai, que legal Mas eu não acho ruim não, eu achei ruim não Tu achou ruim não? Só minha mão, tá cansado aqui de ficar cavando Achei já a borda Bora cavar pra cá, bora cavar pra cá Bora, 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 bora Aqui que deve tá perto mesmo Ó, esse som Putz, achei já Achou, aqui Puta que pariu, mano Bora fazer o esquema da escadinha Qual é o esquema da escadinha? Fela da gaita, pau Chega aqui Ah, tá Ah, esse é o espiral que tu tava falando Tu tava fazendo o largo demais, mano Aqui, ó Não, não precisa ser perfeito não Tô só subindo, meu filho O desgraça da minha vida, mano Que é esse modo Tu já viu como é que é o mod, mano? O que que tu quer fazer inspirar o certo? Ih, mano, tu é muito ignorante, mano Vai pra igreja, velho Achei outro ferro Brown Mano, se o Mano Brown te conhecesse Tu ia ser uma piada, mano Pro mundo do rap Quem diz que eu sou do rap? Só vou lá agora Meu Deus Tu não faz improvisada lá na beira-mar? Ah, faço Faço? Eu sou o Ícaro Gosto de Mícaro Tem alguma coisa que rima com o Ícaro? Tem Pênis Bóstico Ah, tá Mano, essa aqui vai ser a pior série do mundo Não, o que que vai ser o outro episódio? Aceita a vida Continuando, procurando É, meu filho, é assim a vida Vai ser esse o título, ó Continuando, procurando Mano, só ele tá assistindo os vídeos dele Vendo a porra deles falando É muito bom Meu Deus Cabe, eu até dá desgraça Procurando no... Procurando no... Sim, eu tô de boa Porque... Na lagoa Como tu diminuiu os objetivos Não, possível seria Só seria o bagulho mais chato do mundo Tu ouvia o quero saber quem é que transa Quero saber O que é que transa? Aham Tu lembra? Meu Deus Sexo anal É Chupa um Chupa um Chupa um Chupa um Ah, não Não Ah, velho É sério Eu tava muito itinha Mano, eu perdi minha picareta Picareta Fala direito Fela da Peraí Peraí, meu filho Puta que pa... Mano Que que foi isso, velho? Ui, mamãe Me dê leite Meu Deus Meu Deus Bom, ó Mais tarde saia dos Ikra É Troquei os horários Porque senão vocês daniam Troquei os horários Se não vão me linchar Aqui na minha casa Galera, tá assim Galera, tá assim Era isso Espéria chegou já do aí É que os meninos não fizeram nada Mas é sempre bom a gente ver eles falando besteira Se inscrevam no canal Ativem as notificações E deixam o like Valeu, falou Tchau